Olá amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 16 de agosto. Eu sou da Alteveira, analista de investimentos. Já convido você a se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal, deixar o sino das notificações ativado para sempre ser lembrado de todo o conteúdo aqui existente, desde a aula semanal, toda terça-feira, essa análise de fechamento, todos os pregões, duas salas ao vivo, uma só focada em mini índice e mini dólar, outra só focada em ações. Aproveite bastante o conteúdo aqui do canal, em breve a gente vai trazer mais novidades aqui para vocês. Vamos aqui nessa análise de hoje falar da 12ª queda consecutiva do Ibovespa, queda de 0,5% no pregão de hoje. Ainda tem um outro ativo para sair aqui do leilão de fechamento, mas não deve alterar muito essa variação não. Então temos um cenário aí cada vez mais deteriorado, principalmente olhando um pouquinho mais já para o curto a médio prazo, mas de curtíssimo a curto prazo a gente tem um cenário mais negativo nesse momento para o Ibovespa. Vou falar já já no gráfico, mas apesar da queda do Ibovespa, eu vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, se essa análise é útil para você de alguma forma em termos de leitura do mercado e principalmente em termos de aprendizado também. Agradeço demais. Agradeço. 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 Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela Esqueci de colocar aqui minha tela no compartilhamento Mas agora sim, vamos lá compartilhar aqui minha tela Pronto, está aqui na área para vocês Começando aqui falando do Ibovespa Lembrando que eu vou falar aqui de cinco ações que a gente tem em posição montada Aqui do lado, as operações que nós abrimos Enfim, operações aí abertas E vamos falar também dessas ações aqui que vocês solicitaram Nos comentários da última análise de fechamento do pregão Então se a sua ação não foi atendida Ou se você deseja que seja comentado outro ativo diferente Do que a gente está comentando já no pregão Que eu já estou comentando no pregão de hoje Escreve aqui nos comentários Vamos lá, Ibovespa, queda de 0,5% Pegando aqui, perdeu esse fechamento aqui Perdeu essa mínima aqui Então era o caminho mais provável do índice Ele foi lá e perdeu essa região Mas até agora não esboçou recuperação Porque a gente olhando aqui Teve um menor fechamento de toda a congestão anterior E tentou aqui para gerar um fundo Mas abortou esse fundo e fechou mais próximo da mínima A primeira sinalização mais positiva Seria superar a máxima do pregão de hoje Para se ter um indício de recuperação Após perder uma região de suporte Que é algo comum Quando você tem um movimento mais longo de baixo E você perde uma região de suporte Existe a chance de entrar uma pressão compradora Mas para ter um indício maior justamente dessa recuperação Fechamento acima dos 17.337 Vai ser o principal indício Para a gente ter algo para cima no Ibovespa Ideal que volte para cima de toda essa região aqui De suporte que foi perdida Essa caixinha que eu acabei de desenhar aqui Ou seja, o ideal seria um fechamento acima dos 117.700 pontos Isso seria um pouquinho mais relevante Para o índice Bovespa Um fechamento acima desse patamar Da média móvel exponencial de 10 períodos Seria algo mais positivo Que aumentaria a probabilidade De a gente olhar um pouquinho mais para os 120.000 pontos inicialmente Enquanto isso não acontecer Seguimos apontando mais para baixo Apontando para onde Se eu pegar o grafo semanal aqui Colocar o Fibonacci em cima de todo o movimento anterior Daqui para cá Que foi uma correção pequenininha O próximo nível mais relevante A gente tem aqui Essa região de topo anterior 114 Na faixa 114 114 Depois a gente tem aqui Retração de 50% Que passa por topos anteriores 111.500 Então a região principal aqui Vai na faixa 114.835 A 113.760 Esses dois topos São os dois níveis Mais próximos de suporte Para o índice Bovespa Onde pode parar de cair E começar a subir Mas lembrando Precisa pelo menos Quebrar a sequência De máximas descendentes Do gráfico diário Para dar algum indício De recuperação O nosso querido Índice Bovespa Nos futuros Gráfico aqui de 60 minutos Nós tínhamos aqui No pregão de hoje Um início bom Mas volta logo na sequência Fechar abaixo Da média móvel De 10 períodos E na hora que vai tentar Gerar um fundo ascendente Aqui ó Aborta Mantendo o cenário Negativo De tendência de baixo De topos e fundos Descendentes Renovando aqui Os fundos descendentes Estão mantendo A tendência de baixo Esse é o topo Mais significativo Para mudar essa tendência De baixo Precisa romper 119,660 Falando tendência de baixo No intraday Para gerar algum indício Anterior Ou seja Algum sinal Que antecede Essa possível reversão De tendência Superação da máxima Do que é do que Perdeu toda essa região De suporte novamente Que é a superação Da máxima Dessa penúltima Hora de pregão 118,650 Dentro desse contexto Sinalizações de baixo Aqui para baixo Dessa região Que foi perdida Vai ficar mais Para a gente buscar Operações E continuar trabalhando Um pouco mais Nas posições Na venda Em cima do Mini índice Lembrando 8,45 Estaremos juntos No próximo pregão No dólar Tivemos um dia Que foi lá embaixo Perdeu a mínima Do que no anterior E se recuperou Aqui Está ainda Tentando ver Se fecha positivo A expectativa Para esse pregão Era que fosse um pregão Positivo Está aqui Em leve queda De 0,04% Ainda Tem umas 45, 50 minutos Para fechar O pregão De hoje Uma vez Vai fechar No positivo Negativo Mas o fato É que o dólar Veio aqui Deixa eu até Tirar aquela questão Colocar a questão Aqui Tirar o ajuste Ele veio Para cima Dessa região Testou Esse patamar Que hoje Chegou a bater No 65 Suporte De mais próximo Perto de 63 Praticamente Foi lá Nessa região E já entrou Um processo De recuperação Aqui Temos um sinal De topo Que cria A chance De um movimento Lateral Ou de baixo Para anular Essa expectativa O rompimento Dessa região Aqui Dos 5014 Reforça A chance De continuar Subindo Em busca Dessa outra Região De preço Que começa Ali no 5031 E vai até Um patamar De 5044 Próximo nível De resistência Para o dólar No gráfico Entra D Gráfico 60 minutos Veio aqui Embaixo Caiu Foi lá embaixo Volta Subir E volta Para cima Da média Se a gente pegar Aqui Voltou Para cima De uma região Que era Um nível De suporte Que funcionou Como suporte Aqui Veio para baixo Ameaçou Respeitar Essa região Já como resistência Só que reverteu Para cima Então o cenário Acabou De forma Mais positiva Na expectativa Mais favorável De subida Então se O mercado Tenta Que cair Não ganha Força Para baixo E volta Aqui para cima Foco maior Em buscar Operações De compra No dólar Principalmente Acima De uma região Em torno Ali Do 5003 Hoje Comentei Até na live Acima Dos 5 mil pontos Interesse maior Quem compra Abaixo do patamar Ainda não Então ficaria mais Interessado Acima dos 5 mil pontos 5 mil 5 mil 003 Mas para buscar Operação de compra De day trade Lembrando amanhã A gente atualiza Isso direitinho A partir das 8h45 Da manhã Espero você aqui Nos juros Contrato F25 Nós temos um processo De recuperação Caiu com gap Tentou subir fraco Voltou aqui Temos aqui Esse sinalzinho Se superar Essa máxima Aqui Está dando movimento Subida A perda dessa mínima Reforça a chance De queda Tem aqui um movimento Para baixo Movimento de subida Fraco Perdeu essa mínima Aqui na região Da média Aumenta a probabilidade De continuar caindo Porque a tendência Continua sendo de baixo Começa a trazer Um indício de mudança Dessa tendência Ao superar a máxima Desse grande Que anda de baixo Na faixa dos 10 e 57 Mas a reversão Mas a reversão principal Seria na minha opinião No rompimento Dessa região Porque já seria Acima de Está acima da média Rompe a região De dois fundos anteriores E ainda consegue Superar a máxima Aqui Que está localizada Nos 10 e 70 Aí sim A gente teria Um viés Um pouco mais positivo Para os juros Contrato aqui F25 O próximo Que vai ser falado Vamos passar aqui Para as ações A Petro com alta Hoje de 2,2% Enquanto o Bovespa Fechou em queda De 0,5 A Petro conseguiu Fechar em alta Permanecendo Acima dessa região Aqui Ela permanecendo O que eu digo Ela abriu bem Ontem Fechou em alta Fechou mal Com o quendo Grande de baixo Mas não confirmou Esse quendo de baixo Quem está comprado Tem a opção De colocar o stop Abaixo da mínima Desses dois quendos Faz sentido Ou seja Grande quendo de baixo Fechou acima E depois volta E já perde essa mínima Seria um sinal negativo Aumenta a probabilidade De queda da ação Mas enquanto Se mantiver acima Desse patamar O que dá para fazer É buscar Olhar Um prazo menor Um gráfico de 60 minutos Gerar aqui Um pivô de alta Que seria superar A máxima do pregão de hoje Abrir a operação E de compra Com o stop Abaixo da mínima Desse fundo Que seria a alternativa De tentar pegar A continuidade Do movimento De subida Do gráfico Diário Essa seria A principal alternativa Que eu vejo Em cima de Petro Que mantém A sua tendência De alta Alinhada Em diferentes prazos Operacionais Semanal Diário E também O gráfico Mensal Na Vale 3 A ação Que está dentro De uma forte tendência De baixa Vai perdendo Diversos suportes E entrando Naquela região De suporte Do gráfico Mensal Que é Essa faixa De preço Deixa eu ver Se eu tirei A questão do ajuste Vou voltar A questão do ajuste Está aqui Nessa região De suporte A Vale 3 Mas que pode vir Até mais abaixo Na região Na faixa Mínima Desse grande Cândido De alta 58 89 E a mínima Que é esse pavio 5405 Então é uma faixa De preço Que se bater Aqui também Gerar algum sinal Mais forte De alta Principalmente Pelo gráfico Semanal Aí sim Abriria a possibilidade De arriscar Alguma compra Essa região É a região Mais interessante Se fosse pensar Em prazo Mais longo De se pensar Em compra Na Vale 3 Para quem está Querendo ser um pouco Mais conservador Não ser tão agressivo Se for agressivo Coloca menos capital Ser um pouco mais conservador Pelo menos um sinal De alta De fundo No gráfico Semanal Nessa região De suporte E melhor ainda Se for pelo gráfico Mensal Essa sinalização De fundo Por enquanto Tendência de baixo No gráfico diário Tendência de baixo No gráfico semanal Então O curto a médio prazo Nesse ativo Mais negativo Olhando para Operações de swing trade Correção desse movimento Forte de queda Seja testando Esses fundos anteriores Ou a região do gap Focaria em venda De swing trade Nesta ação Após um movimento De subida Principalmente Para buscar uma venda Com a melhor relação Com o retorno Nessa ação Operações que a gente Tem em aberto BIF 3 Recomendação de compra No pregão de hoje Era um sinal de fundo Permaneceu acima da média Semanal está brigando Ali entre as médias Mas expectativa De poder ter algo Para cima Então recomendação De compra foi executada Já está lá dentro Do aplicativo DV Invest Os dados Dessa recomendação Qual o ponto de entrada O stop O objetivo Qual o risco Dessa operação Ou qual o objetivo Em termos de relação Risco retorno Nessa operação Está lá dentro Do aplicativo DV Invest Então disponível Para iOS Android E também você pode Acessar via web Mil 3 Recomendação de compra Que foi enviada Também está aqui dentro Da recomendação Segue dentro Sem nenhuma alteração Nesse momento Se tiver alguma alteração Do stop A gente atualiza Para vocês Você receber A notificação No seu celular Se você tiver O aplicativo DV Invest Você vai receber Essa notificação No seu celular Em relação a Essa recomendação Ou seja Uma possível alteração Uma venda Que eu recomendei Aqui está andando Aqui gradativamente Queda hoje 3,26% Local web A venda foi recomendada Aqui nesse pregão Então vai andando Razovelmente bem Vamos ver se ela consegue Atingir o objetivo Dela e nos próximos O objetivo dessa operação Nos próximos pregões Já dá até para trabalhar Já andou ali Foi legal Então a perda Da mínima A notificação Lembrando aí De acompanhar de perto O aplicativo Solicitações de análise Que vocês enviaram aqui Lembre-se de deixar Seu like Seu joinha Se essa análise For útil para você De alguma forma Em termos de leitura Do mercado Ou mesmo em termos De aprendizado Começando aqui Por Magazine Eu boto menos capital Estop é grande Eu boto menos capital Beleza Só que aqui para cá Você tem 15 a 16% De distância Relações Que eu estou De um para um Então não é tão Interessante A não ser que a gente Busque aqui Num gráfico De 105 minutos O que? Ou 60 minutos Veio aqui Voltou para cima Dessa região Lateralizou Fez pivô de alta Fundo ascendente Ok Então stop mais curto Que aí traria A possibilidade De se trabalhar Com um objetivo Uma relação Risco retorno melhor Em relação a esse Tamanho de stop Na operação Mas de maneira geral A ação continua Dentro de um contexto De tendência de baixa De curto prazo Ela muda esse contexto Esse cenário De tendência de baixa Se conseguir superar A máxima aqui Desse topo Superar os 3 reais e 48 centavos E RBR3 Também pregão forte De alta 11,86% De alta Está dentro De um movimento De subida Aqui pelo gráfico Diário Caminhando para fechar Aqui completamente O gap Região de fechamento Do gap Vai de 48,34 A 49,24 A ação Vai proporcionando Pelo gráfico Semanal Um fundo ascendente O que é algo positivo Entrar comprando Aqui esse papel Nesse ponto Para botar stop Aqui embaixo Proporcional Muito grande Stop Qual a alternativa É a mesma Que eu comentei Aqui agora há pouco A gente pega Um gráfico 105 minutos E busca Alguma entrada Preferencialmente Através de um Fundo Ascendente Nessa Periódicidade Então essa seria A alternativa E melhor ainda Se for para cima Da região Dos 41 reais E 90 centavos Outro ativo Move 3 Que fechou com alta De 2,08% Fundo ascendente No gráfico diário A correção foi pequenininha Mas tem um sinal de fundo Quem está comparado nela Ou comprou No pregão de hoje Stop podendo ficar Posicionado ali Nos 12,59% Logo abaixo Da mínima Do pregão Anterior Pregão de Terça-feira Então esse seria O principal stop A ação está dentro De uma tendência De alta De curto prazo E também dentro De uma tendência De alta De curto a médio prazo Que é o gráfico semanal Com a chance maior De poder buscar o que? A zona ali De resistência Desses topos anteriores Desculpa A região aqui Em torno dos 13,90% A 14 reais Zona de resistência Para essa ação Está cotada Nesse momento Em 13,22% Então pra quem Entrou comprando Stop ali Nos 12,59% E o objetivo Buscando ali Pelo menos A região Dos 14 reais O outro ativo A ser comentado Aqui Arezzo Está dentro Num cenário Mais de indefinição Se eu pegar tudo aqui Esse movimento É um movimento De longo de subida É o último fundo ascendente Da tendência de alta anterior E depois disso A ação ficou Basicamente Travada Aqui nessa região Girou O sinal de alta Está no miolo Da congestão Então entrar comprando aqui É um risco maior Porque você está Num miolo De uma indefinição Alternativa Só que fez Um quendo de indefinição Dentro de um grande Quendo de alta Isso aumenta a chance Do próximo quendo Ser um quendo de alta Então entrou comprando aqui Stop aqui Mais embaixo Menos capital Porque está dentro Num cenário Num contexto Mais de indefinição Mas com expectativa Um pouco mais positiva Pelo gráfico semanal É a alternativa Que teria aqui Para arriscar Alguma entrada Em cima de Arezzo Ou a outra forma Vem corrigindo Encosta aqui Nessa região de fundo Aqui assim Aí sim Arriscar uma compra aqui Seria mais Até mais interessante Aí poderia colocar Até um pouco mais De capital Nessa operação A outra forma Também Rompe aqui E passa a proporcionar Alguma sinalização de alta Acima dos R$84 Mais positivo Para a entrada Depois aqui De Arezzo Vou falar de MRV3 Que tentou um fundo Aqui no gráfico diário Em cima da região De fundo anterior Abortou Foi lá E voltou aqui Para baixo Assim como fez Aqui a DXCO3 Está dentro De um teste Da média Com a correção Muito curtinha E pode trazer Até um fundo Acidente No gráfico semanal Mas por enquanto Ainda o viés Aqui do gráfico diário É de baixo Para voltar A ter uma expectativa De subida Precisa superar A máxima do pregão De hoje R$13,15 Enquanto isso não acontecer Se fizer o contrário E perder a mínima de hoje Reforça a chance De queda maior Sabendo que vai ter suporte Primeiramente nos R$11,90 Aí abaixo disso A gente pode olhar Um pouquinho mais Com carinho Na faixa dos R$11 Seguido de R$10,45 COGN3 A ação abriu bem O pregão Fechou em alta ainda De 1,64% Mas não fechou tão bem Porque fechou mais próximo Da mínima Ela foi lá testar A média E a região de fundo Ali anterior Que foi perdida Como um nível Agora de resistência E sofreu Para ficar acima Não conseguiu Não só essa região Aqui também para trás Bateu e fechou abaixo Mas está dentro De um sinal de alta O que seria mais positivo Em termos de recuperação De tendência Em termos de mudar A atual tendência Que é de baixa No gráfico diário Tocos e fundos descendentes Ela teria que Ter um fechamento Para cima dessa região Superar a máxima Desse grande quendo de baixo Que foi a principal Saída dessa região De suporte Então se ela conseguir Vir a fechar Acima da região Em torno de R$3,26 E melhor ainda Acima da máxima Desse quendo R$3,30 Isso cria Uma expectativa maior Uma perspectiva maior De subida do preço Que provavelmente Gerando ali Um fundo No gráfico semanal E trazendo a possibilidade Muito mais interessante De compra Nesse papel Quem está posicionado Quem está comprado Por exemplo Pode deixar um stop Aqui abaixo da mínima Desse quendo de terça-feira Em R$2,93 Brasil Foods BRFS3 Ação com queda De 2,18% Dentro de uma tendência De alta De curto prazo Quem está Comprado no papel Dá para manter Botando o stop Abaixo da mínima Desse último fundo Em R$9,48 Então essa seria O principal ponto De stop Dessa operação Depois disso Vou falar aqui De SMTO3 Que gerou Engolfo de baixa Muito forte Engolfo de baixa A tendência Ainda é de alta Agora se tivesse Posicionado nessa ação Primeiro sinal de saída Seria essa perda de mínima Segundo Perda dessa mínima Desse quendo Falando de swing trade E o mais bem posicionado Abaixo da mínima Desse grande quendo de alta Que ainda permanece Dendo uma tendência de alta Caso ela gere Aqui a lateralização Fraqueza Fundo ascendente Ficaria mais Para buscar a operação De compra Nesse ativo O próximo papel Aqui a ser comentado TOTS3 Aqui nós temos Aqui um papel Que está dentro Da tendência de baixa E eu olharia Essa ação mais Para quê? Para a venda Mas aqui em cima Eu ficaria mais interessado Em venda De swing trade Nessa ação Devido a tendência De baixa Pelo gráfico diário Fraqueza para subir Quendo de reversão Apontando um pouquinho Mais para baixo Mas o interesse Para uma venda Seria mais interessante Aqui em cima Com a melhor relação Risco retorno Depois disso Ambev Que também está dentro Da tendência de baixa Não vejo oportunidade De compra Mesmo que gere um fundo Tem muita resistência Pela frente Não teria interesse Agora de buscar Operação de compra Estou acelerando um pouquinho A análise Porque eu tenho Uma participação agora Na BMC News E eu preciso aqui Encerrar essa gravação Da análise De fechamento do pregão Para buscar a compra Aqui em CFB3 Que deteriorou Seu cenário de entrada Para a compra Que seria aqui em cima Ideal que volte Aqui para cima E gere sinal de alta Acima dos anos 70 Por enquanto Pelo que ela está Demonstrando aqui Apesar do sinal de fundo O caminho mais provável É de buscar Essa região de suporte Que é mais próxima Dos R$10,70 Rede dó Mal Perdeu a mínima Do fundo anterior Pode sim gerar Algum repique Que ser mais agressivo De buscar uma entrada Muito mais Para se buscar operações De venda Do que se pensar Em algum tipo De compra Nesta ação É isso amigos Muito obrigado Por sua valiosa atenção Deixe seu like Seu joinha Aqui nessa análise De fechamento do pregão Até amanhã Às 8h45 Um grande abraço Para você Até amanhã Até amanhã